Fala pessoal, pessoal Aprendi uma trança aí Nosso amigo Valdeir, o cara é fera também na trança Ó, vou explicar pra vocês aí como é que é A trança seis tentos chata Ó, vou bem pertinho aqui pra vocês verem Vocês vão pegar ó, três de um lado e três do outro Por cima de uma, por baixo de uma Do outro lado é, por baixo de uma, por cima de duas Ó pessoal Ó Do lado direito, por cima de uma, por baixo de uma Do lado esquerdo Por baixo de uma, por cima de duas Ó Como é que vai ficando aí ó pessoal Ó Por cima, do lado direito, por cima de uma, por baixo de uma Ó Vocês vão ajeitando ela aí ó Ela fica bem, bem ajeitadinha ó Por baixo de uma ó Por baixo de uma Por cima de duas Ó Ela vai ficando bem bonitinha hein pessoal Ó Por cima de uma Por baixo de uma Ó Ó Por baixo de uma Ó Por baixo de uma Por cima de duas Ó pessoal Vamos prestando bastante atenção aí pessoal Que ela fica muito bonita hein Por cima de uma Do lado direito Por cima de uma Por baixo de uma Ó Aqui ó Do lado direito Do lado esquerdo Por baixo de uma Por cima de duas Ó Ela vai ficando bem bonitinha hein pessoal Ó Do lado direito Por cima de uma Por baixo de outra Ó Ó Ó Do lado esquerdo Por baixo de uma Por cima de duas Ó Ela vai ficando bem bonitinha hein pessoal Ó Do lado direito Do lado direito Por cima de uma Por baixo de uma Ó Ó Presto bem atenção aí hein pessoal Ó Por baixo de uma Por cima de duas Ó Ó Ó Do lado direito Por cima de uma Por baixo de uma Ó pessoal Do lado direito Do lado esquerdo Por baixo de uma Por cima de duas Ó Ó Ela vai ficando bem bonitinha hein pessoal Lá direito Por cima de uma Ó Por baixo de uma Ó Ó Ó Do lado esquerdo Por baixo de uma Por cima de duas Ó Tanto que ela vai ficando bonitinha pessoal Ó Do lado direito Por cima de uma Por baixo de uma Ó Ó Do lado esquerdo Por baixo de uma Por cima de duas Ó E ela vai ficando bem bonita hein pessoal Ó Ela vai ficando bem ajeitadinha Ó Ó Por cima de uma Por baixo de uma Ó Ó Por baixo de uma Por cima de duas Ó Esse aqui pessoal Vocês servem pra fazer um Uma rédea Uma rédea Fica muito bonita Pode fazer uma pulseira Isso aqui vocês Vocês fazem o que vocês fizerem aí pessoal Ó Pus duas cores aqui pra vocês verem melhor Ó Acima de uma Por baixo de uma Ó Por baixo de uma Por cima de duas Ó Aí pessoal Tanto que ela fica bonita Ó Quem gostou aí dá um like Inscreve no canal Que eu vou estar ensinando mais coisa aí pra gente Hein pessoal Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Obrigado.